Opa, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Russo aqui novamente, né? Estamos aí com a continuação do vídeo da Comet, tá? Que agora já efetuei a desmontagem, tudo bonitinho. Então aí a gente já tem um diagnóstico mais correto, né? Aquele diagnóstico prévio realmente eu estava muito certo com relação a ele. A moto estava extremamente fora do ponto, tá? Um dos cilindros estava fora do outro, que não tinha nada a ver, quase batendo válvula. E o cilindro que estava funcionando, um dos comandos estava fora com o outro. Então olha a bagunça, tá bom, pessoas? Mas assim, vamos lá. Vou dar uma demonstração aqui para vocês do estado geral das peças, tá? Então aqui, temos os dois cilindros, para vocês verem como estava a queima. Um estava queimando e o outro, não, estava falhando para caramba, tá? Aí aqui temos os cabeçotes, né? Que as regulagens de válvula estavam fora, totalmente fora, total, total. Eu vou ter que fazer a regulagem e você pergunta. Russo, como que faz a regulagem de válvula? Você faz a medida, cada moto tem seu parâmetro, tá? Você faz a medida, beleza. Efetuou a medida. No caso da Comet, você vem, você vai sacar os mancalzinhos, tira o comando. Pega a ajuda de uma pinça ou um alicate. No caso eu estou usando o meu alicate, que eu fiz até uma modificação nele na ponta. Para poder, exclusivamente, para mexer com a caneca da Comet. Então aqui, segurou? Tá vendo? Vamos dar um bom ponto de vista para vocês aí, ó. Você puxa. Ele é bem justa. Tá vendo? Tirou a canequinha. E a pastilha está aqui, ó. Ela está dentro da válvula aqui, ó. Ó. Essa é a pastilha. Certo? Aí tá, beleza. Você viu quanto que vai precisar. Você sabe qual a pastilha. Mede a pastilha. Vê qual que vai ser o parâmetro novo, a medida nova. Coloca a pastilha. Coloca a caneca. Isso estamos considerando as válvulas da Comet. Tá? Ó. Coloca o comando. Põe ele com os mancais. Aperta os mancais. E aí sim você tira a medida. Tá? Com os mancais apertados. E aí sim você consegue fazer uma regulagem decente de válvulas. Tá? E outra coisa. A carbonização que estão também aí. Que está acumulada nos cilindros e tal, né? Tem no cabeçote também, tá? Ó. Pra vocês verem, né? Olha como é que estava a queima. Tá? Vocês vão ver como vai ficar esse cabeçote. Esse cabeçote, os cilindros. Que eu vou até fazer um trampinho especial aí que é um polimento, tá? Vocês vão ter uma noção aí de como vai ficar a brincadeira. Porque aí dá pra tirar um rendimentinho mais legal. Tá? Fora que ele não judia muito na carbonização. Ó. Dá pra ver a diferença, né? Tá claro, né? Tá vendo? Então assim, pessoal. Resumidamente, eu vou dar continuidade no serviço aqui, né? Aparentemente guia de corrente de comando e tal. Essas coisas estão tudo certo, né? Uma das coisas que eu vi aí que estava acontecendo nesse cilindro. Que eu nem imaginava ver tão cedo alguma coisa do gênero. É que é o seguinte. Montaram sem o torque certo. Então o cilindro estava basicamente solto. Eu peguei uma chave L mesmo. Encaixei ela bonitinho. Eu só encostei ela assim, ó. Com o dedo. Pra poder ver se por uma casa chave estava no lugar correto. Na hora que eu encostei, já girou. Então estava solto. O cabeçote dianteiro basicamente estava solto. Não sei como não queimou a junta. Mas basicamente o aperto quase que nulo. Tanto nele, quanto nos mancalzinhos aqui. Em todo mundo. Tá? Estava tudo sem aperto. Então assim. Vocês vão estar vendo aí. Agora eu vou estar fazendo essa fase de adequação aí. Da regulagem de válvula. Bonitinho. Fazer o polimento legal. Né? Os cilindrinhos estão bacanas. E... E aí vocês vão estar averiguando logo menos aí o serviço mais próximo do finalizado, tá? Que aí já vai ser uma terceira parte. Tá bom? Pessoal. Deixa o like aí. Se inscreve. Curte. Comenta. Compartilha. Ativa a notificação. Fechou? Pra vocês poderem acompanhar esse... O resultado final aqui desse... Dessa magrelinha aqui. Que está bem ali. A Comet. Aí temos a Monark. A Chopper que já é conhecida de vocês. Né? E isso aí. Tá bom? Pessoal. Tamo junto. Falou pra vocês. É nóis. Tchau.